Zenilda Ribeiro, a vitória, uma ceia, um gesto, um mandamento, amar como ele, no serviço, na doação, o monte, a oração, a agonia, a dor, a traição, a perseguição, a condenação, a morte, o silêncio, a decepção, o medo, a reflexão, a pausa, a explosão, a vitória, pedra retirada, túmulo aberto, as vestes largadas, a nova vida, a ressurreição, a libertação, é Páscoa.